Opa! Fala aí, Elites Clássicos! O Esu na área de volta com The Legend of Zelda, Oracle of Seasons. E aí o nosso último episódio de hoje. O último episódio é, pois é, né? Acabou, depois de uma longa jornada, foi Oracle of Aces. E agora o Season, né? Conectei os dois pra gente poder finalizar. Vamos lá enfrentar o Anox e fazer o último extra, né? Que acontece quando você conecta os dois jogos, né? O Age e o Seasons. E... Zera os dois, né? Aí tem um finalzinho extra, tem umas coisinhas extras pra fazer. Bom. Primeiro de tudo é o seguinte. Vai ficar faltando um pedaço do coração, né? Porque... Eu não plantei, né? Na verdade eu plantei uma... Uma seme de gacha lá na montanha, mas... Muito improvável que vai dar um coração lá. Eu conheço um local ainda melhor... Pra se plantar. Porque eu tinha esquecido, eu tive que olhar na internet, né? Esses locais... Tem uma na Time Runs... Bem simples. É bem fácil de conseguir. Ah, é o local que tem a maior raridade. É esse daqui. Existe um outro local também que agora eu não tô me recordando. Que é a mesma raridade desse local aqui. Então, por exemplo. Eu suponho que se eu plantar... Equipar essa emete de gacha... E equipar aqui... Aí depois que isso aqui crescer... Pode dar um item muito bom. Pode ser um Rupi de 200... Pode ser um anel ou uma poção. Não sei se uma poção pode vir. E o pedaço do coração que tá faltando. Pra crescer, isso... Se eu não me engano, eu tenho que matar 30 inimigos. Agora eu não lembro. É um processo um pouquinho complicado. E é que eles não respawnam, olha só. É ficar entrando e saindo das Reina Star... A arma pode ser um jeito aí de você tá finalizando essa quest aí, esse último... Fazendo esse Farming aqui, ó. E olha só, eles não respawnaram. Que estranho. Eu acho que nem se eu trocar a estação... Eu acho que matar 30 inimigos é... É uma bagunça, né, meus caros. É uma bagunça. Bom, eu posso sempre fazer de um jeito. Você pode sair e procurar inimigos em outro local. Eu não sei quanto tempo leva pros inimigos respawnarem nesse jogo. É uma coisa que eu nunca parei pra pensar. Tá vendo? A gente tem bastante tempo hoje. Já que eu tô na reta final. Já que eu tô no final, literalmente. Eu não vou pegar o resto dos 100 anéis. 100 anéis? Eu nem sei quantos anéis tem nesse jogo. Pegar todos os anéis é muito complicado. Então eu desisto. Cadê os inimigos? Agora eu já nem tô mais contando, né, quantos inimigos vão ter. Eu tava até aqui pensando. Se por acaso eu conseguir códigos... Do Season... Pro Ace... Não vai dar certo, não. Eu já passei todos... Eu já peguei todos os códigos desse jogo pra... Pra linkar com ele. Eu não sei o que acontece. Se eu virar e... Aparecer códigos novos por lá. Aí talvez eu até possa pensar em fazer um episódio extra. Pra gente tá... Aí coletando todo o resto. Mas por enquanto tá meio que fora de cogitação. Bom. Falei, falei. Mostrei ali um local onde eu gostaria de... Onde... A gente tem mais chance, né, de conseguir um... Um coração. E agora vamos enfrentar o Anox. Finalmente. Eu vou equipar aqui o anel da... Do Pegasus, né. Aumenta aí o efeito da... A duração, né. Não o efeito ali. Aumenta a duração. E a corrida. Vamos lá. O Anox. Eu acho a verão um pouco mais fácil do que ele. Ah, o vilã do jogo anterior. Do Aegis. Ok, agora pra... A semente... Quase de oito... Essências, vai liberar o caminho. Oh, uma ceninha extra. Essa cena não existe se você... Começar jogando pelo Seasons primeiro. Oh, 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 oh. É, está pensando muito... Princesa Zeldatola. Tipo, viajando, né. Wondering. Viajando bastante. Ah, te encontramos. Princesa Zelda. Esperança para o povo. Nós vamos roubar isso dele. E você será a luz da chama do desespero. O sacrifício está em nossas garras. Quando Zelda, a esperança de todo o povo, desaparecer de Roron, da Vila Roron, essa terra será atingida com desespero. É hora para acender as chamas da tristeza e da destruição. E o grande sacrifício foi unido. Se nós sacrificarmos a Zelda, tudo vai cair em desespero. Muito bem, chamou-a do desespero. Desperte Ganon, o rei do mal. É claro que é o Ganon. Elas são servas dele? É, a gente não pode perder aí a Zelda, senão a terceira chama se acende. E o Ganon volta à vida. Castelo de Onox. Tem um puzzle nesse castelo, se não me engano. Um puzzle bem chatinho até. Eu tenho um escudo espelho agora. Ele é bem grande. Não parece o sprite ser diferente do escudo de level 2. Ah, como eu queria um remake desse jogo. Tipo, como foi o Link's Awakening para o Nintendo Switch. Não só desse, mas para o Avengers também. E que simplifiquem. Esse negócio de trazer código para lá e para cá. Ia ser muito interessante. Ok. Ah, não. Aqui é a mesma coisa. Outra fada. Para a gente se curar. Bom, com esse escudo aqui eu não tenho nada a temer. Ai, me acertou. Sabe por quê? Porque existe uma hitbox do escudo na frente. Mas ela não cobre o corpo inteiro do Link. Ela deixa um pequeno espaço nas laterais. É um espaço bem pequeno. Mas mesmo assim me acertou. É quando ela vem na diagonal. Ela pode pegar esse ponto certo. Aquele disparo, né? Hum, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que matar todos os inimigos. Agora eu não lembro. Tem caminho para a esquerda, para a direita e para cima. Deixa eu ver. Ah, outra. Ai eu voltei para o começo. É, essa dança não tem disso. Você entra em uma porta e sai no começo. Eu não me lembro o que tem que fazer. Então, na dúvida, mate todos os inimigos. Ai, fez o somzinho. Eu vim para cá. Me jogou para o começo de novo. Então, o único caminho que eu posso fazer é para cima. Espera aí, deixa eu equipar o Anel do Coração. Ok? É o Anel que recupera nossas vidas, nossos corações. Tá, eu já posso seguir. Mate tudo. Que alto. Segue, 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 segue o jogo. Ah, Faced. Ok, vamos ver uma bomba. Ai, não. Ok. O único jeito de acertar ele é com bombas. Oh, sim. Ah, apareceu uma bomba aqui. Que coisa. Talhadinha empresa de um rupee gigante. Ele aí. Tarde demais, Nick. Zelda, o nosso sacrifício está em nossas garras. Logo, ninguém será capaz de parar o retorno de Ganon. Até você será destruído por Anox. Ok, Anox. Anox. Anox, ele é muito casca-grossa. Ele bate, ele machuca mesmo. Ele arranca muitas vidas, muito coração. E é isso aí. Deixa eu pegar uma semente de velocidade aqui. O único jeito de acertar um Anox é carregando a sua espada e girar. Pelo menos é o que eu lembro. Deixa eu ver outro jeito aí, por favor, me diga. Eu não me lembro. Mas com a Master Sword, ele é molezinho. Não pense que eu fui derrotado. Você pode continuar lutando. Tá, agora ele fez a Jean de refém. O que acontece? Se eu acertar a Jean, quem leva dano é o Link. Porém, se eu bater nela com o cajado das estações, ela só é empurrada. Não leva dano. Ah, eu acertei o cristal e ele já. Ok? Ah, tá desabando tudo. Tá, eu tenho que cair lá embaixo. Não adianta eu tentar postergar. E virou uma batalha inside o scrolling agora. Nada mal mesmo. Mas eu cansei de brincar com você. Eu vou mostrar a minha verdadeira força. Ele é um dragão. Eu fui invocado do Reino das Sombras por Twinrova. Veja a minha verdadeira forma. Sinta a força de um dragão negro. Ok. Tapa, né? A gente vai precisar pular e usar a espada. E lembra da batalha contra o Sigma no Mega Man X1? Mesma coisa. O que um dragão não é uma trainings, né? A gente vai precisar pular e usar o Mega Man X1. Não vai precisar pular. Ah, ele machuca bastante também. Eu devia ter trago o Anel da Defesa também. Qualquer um Se aumentasse minha defesa É o ataque giratório Nem sempre acerto Então eu vou jogar seguro Pular e atacar normalmente Dá menos dano? Dá, mas é mais fácil De acertar ele assim Vai, vem Ah, nossa Ele subiu E quando ele sobe Eu não consigo acertar ele Acho que a melhor oportunidade É quando ele está descendo, mas ele é muito rápido Ele sobe, ele desce Tentei girar, deu nisso Aliás, ele consegue prever Para onde eu vou Vou ter que usar isso a meu favor de algum jeito Nem sempre dá certo, mas Vou tentar Calma Calma Eu não estou conseguindo evitar os ataques dele Ok Oh, calma Calma Ih, esse ataque aqui machuca. Quase o iframe não funciona aqui. Talvez eu não consiga pular por cima do braço dele quando ele faz aquilo. Eu acho que eu tenho que correr pro canto. Caramba. Olha. Essa não, hein? Cara, ele não morre. Aham, olha só, ele não vem até ao fim. A poção Já vai ser usada Ele não morre Tarde demais Agora eu não posso dar mole não Spin, ring, gacha Trago o anel da defesa Projétil não adianta O escudo e o espelho Agora que eu parei pra pensar Vamos fazer um teste Consegue, olha só Quem diria Aí é a dica Ok, ok Tá com o anel da... Ok Tá curando Tá, se ele usar esse ataque aí Eu consigo evitar o dano É que o escudo de level 2 Não consegue defender esse não Seu nome é Não, não Ataque geratório não Ok, pelo menos ele fez isso aqui de novo Não, é tarde demais Minhas ordens foram para Capturar Jhin E entregar E trazer o poder destrutivo da triste... Ah, não Não é da tristeza É de uma terra sem estações Para Tune Rova Agora a chama da destruição Aquele... O poder Foi colocado para devorar esse mundo Ok, ele acendeu a segunda chama Ao fazer caos nas estações dessa ilha Ok Assim como a Veran fez o... Acendeu a chama Quando ela... É, mexeu no tempo, né Em Labrana Obrigado, Link Eu sabia que você deveria me salvar Agora que eu estou livre novamente As estações voltaram ao normal É... Tune Rova chamou a Nox e Veran Das escuridões Da escuridão A menção deles era Enviar as essências da natureza E do tempo Em Kalf Eles tinham que entregar Tristeza e desespero Para Tune Rova Na descrição, né Das pessoas Mas tudo ainda não acabou Tune Rova ainda tem a Zelda Vá até ela, rápido Eu sento um terrível mal Tua hora chegou Oh, não A chama do desespero está queimando Graças a Veran e Onote As chamas da tristeza e da destruição Ahn... Já estão acesas E quando capturamos a Zelda Os humanos tolos nos deram desespero Oh, as chamas do desespero Oh, as chamas do desespero, destruição e da tristeza Queimam com o poder Dos nossos... Atos malignos, sei lá Venha, venha Siga a luz para as três chamas Emerge agora das... Das profundezas Emerge, Ganon O rei de Gerudos Boa sorte, Link Só você pode derrotar Twinrova Certamente os poderes das essências vão te ajudar Seu corpo foi preenchido com poder místico Eu vou ajudá-lo Oh, herói das essências Você lembra do Nairu Oráculo das Eras? Você derrotou o Nux Mas os planos da Twinrova ainda não falharam Rápido A área do retorno do rei do mal está próxima O poder dos oráculos vai guiá-lo até a princesa Zelda Você deve derrotar a Twinrova para prevenir a ressurreição de Ganon Perdão Você terá sucesso, Link Você tem Que o poder divino da proteção da Triforça Esteja com você, jovem herói das essências da natureza e do tempo Ok, estamos aqui no palácio da Twinrova E olha só, eu posso voltar Beleza Vamos fazer uma pequena pausa Oh, Maple Ah Se bem que eu podia bater nela para ver se ela dropava uma posição Tá, as estações aqui no oráculo estão normais agora Mas agora eu estou no pós-game, entre aspas E o pós-game acontece no mesmo jogo que você zerou Bom, peraí, o que eu estou fazendo? Ah, eu vou comprar uma poção Lá em Sunken City Preciso trocar as estações Calma aí Inverno, né E essa é a estação correta Desse local Que é a primavera Agora que voltou tudo ao normal E lá vai eu bagunçar quase A estação de novo Preciso fazer isso, me desculpa É para o bem do mundo Vamos lá É meu Ah, ok Princesa Zé Litaus Agora é o seguinte Vamos ver como é que está aquela árvore de gacha lá Que eu plantei Lá no castelo da nossa Olha o mapa 100% completo Você não ganha nada por completar o mapa Mas tudo bem Eu gosto de completar 100% Se bem que no Exit eu não completei não Até porque esses locais que eu não completei É porque não tinha nada Era só o mar, né Tinha um mar bem grande Peraí, não é no castelo de Onox Isso é nas ruínas de farm É, tá Taram Não, farm Eu estou pensando em jogos de fazenda já Ah, está aqui Já cresceu Será que eu consigo? Ah Na dúvida basta eu salvar o jogo Mas eu não posso salvar o jogo no meio da gravação Porque se a gravação espalhar Ou o vídeo corromper Ou alguma coisa assim Eu não vou conseguir voltar a gravar Eu tenho que dar um save state Peraí, eu posso fazer isso Vamos ver Vamos lá Vamos lá Está um coração de primeira Eu não acredito nisso E olha que eu dei um save state Ih, rapaz Olha só Que alegria Que emoção Por essa eu não esperava Agora eu estou com todos os meus corações Vamos embora Bom, se eu quiser Eu posso recuperar algumas sementes Eu não vou precisar Eu já fiz tudo o que dava para fazer Assim Tirando os anéis, né Mas É Vamos voltar para a árvore Porque O caminho para o último chefe É aqui O verdadeiro último chefe É Ali não tem nada Os olhinhos estão todos doidos Ah Aqui tem um negócio Eles meio que fazem um sorteio Está vendo Todos os olhinhos estão olhando para um lado Eles estão me indicando um caminho Agora eu não lembro qual é exatamente esse caminho Por exemplo Eu vejo dois olhinhos para a direita Não, estou vendo três agora Para baixo Quatro Dois para a esquerda Eu não vejo para cima Eu acho que é isso Você tem que seguir O O caminho E as estátuas não estão olhando Aqui tem um caminho para cima Uma esquerda Outro para baixo E outro para a direita Eu vou ver se é essa É É isso mesmo Tá Agora eu não vejo Olhos para a esquerda Então vamos para a esquerda Vamos para a direita Vamos para a direita Não tem olhos para cima Então eu vou seguir para cima Eu não sei se eu estou indo certo Baixa, esquerda Direita Vamos mais um para cima Baixa, direita Vejo esquerda Não vejo acima Ah, é isso mesmo Beleza Essas estátuas aqui não tem nada não Era o último puzzle Então Link Que você finalmente chegou No altar Ah, poxa Você não tinha que estar Se intrometendo aqui Não, alguma coisa assim Então arrastamos você para cá As chamas da tristeza Da destruição E do desespero Queimam Fortemente O retorno do rei do mal Ganon se aproxima Nosso sacrifício da Zelda É tudo que Está faltando Quando nós chamarmos o espírito de Ganon Para o corpo Isso será feito É, eles querem colocar o Ganon Dentro do corpo da Zelda Você não pode nos impedir Prepare para Conhecer o seu destino Mas a Zelda ainda está viva Porque agora vai enfrentar a Twinrova Vamos ver se eu lembro como se enfrenta elas Gelo Derrota fogo Por aí vai E fogo derrota gelo No Ocarina do Tempo A gente usava O espelho e o escudo O escudo e o espelho Sei lá Para refletir de volta Os bagulho nela Eu não sei se as sementes misteriosas Fazem alguma coisa Ou se eu tenho que rebater Agora eu não lembro É, eu vou ter que rebater E acertou Foi muito na sorte Peraí Que anel eu tenho que Agacha Isso aqui Para curar minha vida E é difícil acertar elas Porque elas não param quieto Obrigado pela cura Obrigado pela cura Ah, não acertou Estava na minha mira Mexeu Peraí Deve ter algum jeito De eu Diminar a velocidade Delas Não sei se As sementes misteriosas Vão ajudar Não, mas não acontece nada Eu acho que tem que ser Na marra mesmo Talvez O bumerangue Não sei Porque a tela É muito pequena É muito próxima Eu não consigo saber Quando elas vão atirar Quando elas estão longe Ah, como não acertou Deve ter algum jeito Como Eu não acho que isso vai ajudar Bom, acertei Mas foi por causa da espada Bom, o jeito eu adquiri velocidade Eu mesmo Ah, o jeito Ah, o jeito Ah, quase Ah, quase Elas vão fazer aquilo Se fundir Nós vamos sacrificar você Para o rei do mal retornar Ah, vai Congelar o chão Bom, só lutar mesmo E aí Peguei fogo Ah, tá vendo que ela faz um negócio estranho ali Estranho Ah, sementes misteriosas, tá certo. Quando ela estiver naquele estado dividido, a gente atira sementes misteriosas. Se você estiver jogando o Aegis, fazendo esse final no Aegis, você vai usar aquela pistola, né, de sementes. Trabuco. Trabuco de serenho. Mas as sementes misteriosas existem lá também, então, venham munidos. Uma coisinha que eu recomendaria também seria o anel de evitar escorregar no gelo, né. Seria bom aqui, ó. Eu tô tendo dificuldade de movimentar aqui, ó. Ah, acertei. Três corações. O retorno do Ganon está um passo distante, Link. Isso ainda não acabou. Nossos ritos podem ter falhado. Mas, ao sacrificar esse corpo, o Ganon irá retornar. E você será destruído. Hehehe. Tudo bem, como se chama de débito da Wanda de F Station, que ele também só conhece o Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Sang. Porque Trabuco é um нап Legend de Findencie-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se-Se. Ressuscitar Ele aí Destruir tudo, mate tudo Essa é uma ressurreição incompleta do Ganon Ele está agindo de forma incoerente Porque o ritual não foi interrompido, né? Tá, fraqueza do Ganon Massa suante É, você vai precisar da Massa Sword pra derrotar ele aqui Não sei se a Big Goron Sword faz A sua espada de level 2 também ia ajudar, mas Sei lá, né? Eu não imagino que alguém vai chegar sem a Massa Sword aqui Não faz sentido E aquele cridenho de clássico dele, né? Ah, como nasceu até? Ah, como nasceu até? Nossa, ele bateu no chão e derrubou o Link, né? Ficou stunado Ele faz aquele golpe Ah, meus olhos Inverteu os controles Ah, tomei Vamos ver aqui uma coisa Spin Ring Oh, é o Papai Noel Eu sou o Ganon O Rei do Mal Não, não Ué É, ele foi uma ressurreição incompleta Ele não está raciocinando Ah, saquei a escada Tá, não aconteceu Eu vi uma imagem na internet Uma vez que o Link pulava em cima da Zelda Usando a capa Bem nessa parte Dando um susto nela Link Acabou Obrigado, Link Você impediu o... Como que eu posso dizer? A finalização dos retos Que teriam revivido o Ganon Já que eles não conseguiram Me sacrificar No seu último rito Os poderes da escuridão Podem apenas reviver Um... É... Um Ganon sem... Sem inteligência, né? Sem... Sem sentimento E furioso Com seu poder A sabedoria e a coragem Foram capazes de prever O plano de Trun e Grova Em ressuscitar Ganon Agora a esperança e a paz Podem retornar Para os corações do povo Obrigado Você é o verdadeiro herói Vamos retornar Até os outros Oh, não! O castelho está desabando Agora que eu poderia dar sombra Se foi Nós temos que sair daqui Vamos! O que fazemos? O que vamos fazer? Você conseguiu o link Eu estou muito orgulhoso Deixe-se comigo Viu, Link? Eu consegui... Te ajudar também Bem-vindo de volta Princesa Zelda Bem-vindo de volta, Link Agora tudo está acabado Eu sabia que você encontraria um caminho, Link Vamos dançar juntos de novo Princesa Zelda Estou feliz em ver o seu retorno em segurança Link Você é tudo o que eu esperava Eu sempre acreditei em você Link A marca de triângulo na sua mão esquerda simboliza poder, sabedoria e coragem Essa é a marca do herói Que está destinada a aparecer quando a paz desabar em Hyrule Com as essências da natureza do tempo E a coragem que você possui Você rebateu os poderes do mal O guiar da Triforça Tornou você nesse herói lendário Obrigado, Link Vou dar um beijinho nele Que é, fica com vergonha É uma variação diferente Se você começar jogando pelo Season 1 E finalizar ele no Aegis Se eu não me engano eu fiz isso lá no meu canal Há muito tempo atrás Eu zerei o Aegis depois do Seasons Aí tive aquele final Eu acho que foi isso Então tem duas variações de finais diferentes O que é bem legal Isso faz com que o pessoal Jogue os dois ordens diferentes Ah, Nairo com um saco de pão É o Ralph também É, e esse final ele tá bem diferente Do que eu tô acostumado Do outro jeito É uma pena que eles não fizeram três jogos aí Fizeram só dois Na época A Capcom, né Era a Capcom que Que fez esses jogos aí Caramba, o Link defendeu Com a mão ali No soco do Rick, né Aí o Mochu lá atrás E o Demitri Demitri ele sumiu, tá ligado Ele só aparece em alguns momentos Ah, o caixão de Hyrule É o único momento que Hyrule aparece nesse jogo Se houvesse um terceiro jogo O do Secrets Que foi cancelado A pedreta tem Hyrule Liberava um terceiro jogo Não sei Essa é uma zona, né Imagina os códigos de voltar É, ah Caramba Eu vi o nome do Fujibayashi ali passando também. Engraçado, ele era da Capo, ele trabalhou em Zelda da Capo, e aí ele foi pra Nintendo trabalhar em Zelda. Ele que foi o principal responsável por esse último Zelda, o Tears of the Kingdom, e agora ele vai ser o principal cara do próximo também. O Onuma também vai vir ajudando. Mal posso esperar pro próximo Zelda. Ah, o Hiroshi e a Mayusha ainda era dessa época. Tchau, tchau. E essas artzinhas? Caberam tudo dentro do cartuchinho. Né? E aí finaliza o jogo. Link indo embora no barquinho. Segredo do herói. Ah, tem código sim, pra ver esse aqui passar pro Aegis. Ah, quem diria. Não tá marcado como zerado aqui. Estranho. E eu voltei daqui. Bom, galera, então eu acho que foi isso. Né? Não sei o que aconteceu aqui, porque eu não salvou o progresso. Eu entendi. Eu vou ter a estaca de um coração ali. Bom, sem problemas. Tá finalizado o Seasons, tá finalizado o Aegis. E eu quero agradecer a todos vocês aí. Esses foram longos, 30 episódios, mais ou menos, né? Basicamente 15 a 16 episódios de cada. E o jogo, eu acho que foi uma jornada muito boa. Tipo, 30 semanas, né? Faz tempo. Foram... Nossa. Foi bastante. Mas enfim. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Então, não se esqueça de ficar antenado aí. Nas séries dos meus colegas aqui da Elite Clássicos. Então bem. Próximo sábado eu vou estar aí de volta com uma série nova que eu não posso falar. Né? Próximo sábado possível. E é isso aí. Um grande abraço pra todos vocês. É... Deu uma passada no meu canal. E é isso aí. Tchau, tchau. Falou e até mais. Fui.